Nesta manhã, fiscais do IMTT percorreram diversos pontos na área central da cidade em uma ação para coibir o transporte irregular no município. A Guarda Civil Municipal auxiliou os fiscais. A gente já faz um combate ao transporte clandestino de maneira regular, há mais de ano que a gente faz regularmente um combate. A diferença é que a gente está focando em alguns locais que, infelizmente, o transporte clandestino irregular estava começando a tomar o espaço. E a gente não pode deixar Campos em uma cidade que tem que obedecer a legislação. Nós temos transporte coletivo alternativo, nós estamos no meio de um processo de discussão sobre isso, mas o transporte clandestino não pode existir. A gente aconselha a população a não usar o transporte clandestino. Ele não pode existir. Ele está infringindo a legislação de trânsito, infringindo a legislação de transporte. Então a gente está focando mais ainda no combate ao transporte irregular e clandestino. E um recado para a população, use o transporte alternativo, o transporte coletivo, use o táxi se você tem uma demanda específica e pontual, mas não use o transporte clandestino. Você não sabe quem é a pessoa que está ali, como que vai ser transportado, qual a condição do carro que você está. E o que a gente está fazendo é protegendo o cidadão contra esse tipo de transporte. Mas independente disso, o que a gente já tem, os locais, as pessoas são atendidas pelo transporte alternativo ao coletivo. Não é o melhor dos mundos, senão a gente não estaria mudando. Mas já existe o transporte coletivo ao alternativo. Não tem porquê de usar o clandestino. Segundo o presidente do IMTT, as licitações para a mudança no transporte público de campos já estão em andamento. A gente está no meio de um processo de discussão sobre a nova fase do transporte de campos, mudando para um modelo tronco alimentado, onde a gente vai licitar o transporte alternativo passando a ser um transporte alimentador, priorizando as regiões distritais com transporte de menor capacidade e aumentando a capacidade dos ônibus no meolo central, da parte do perímetro central de campos. Isso vai acontecer agora. A gente está no meio das discussões da audiência pública. Até o final de outubro a gente está licitando isso e no final do ano já estando implantado. Paralelo a isso, a gente vem tentando promover uma série de mudanças. Vamos lançar um aplicativo específico de transporte coletivo e alternativo juntos pela primeira vez. Estamos bem adiantados com o pessoal da Cândido Mendes, que já tem um aplicativo, a gente está fazendo uma parceria. Então, novidades estão por vir nesses dias. A gente está fazendo uma parceria.